que começamos na cena olha os borros início da subida bom pessoal já consegui os pneus já falei com o pessoal lá em Ponta Grossa vou comprar dois pneus XBRI vou botar ali na tração já está negociado só nós chegar lá e colocar agora de 15 para as 10 nós vamos chegar acho que umas 3 horas da tarde lá para não pegar muito trânsito aí a gente coloca o pneu e vai carregar falando tomara que não tranque muito já parou tudo aí pessoal na subida da serra foi só eu terminar e falar e parou é para acabar né tá louco você está doido vamos ver 15 horas olha a hora que eu falei ah está errada essa hora aqui agora que eu me dei conta mas eu falei era 15 agora não está nem no 10 ainda mas a hora verdade aqui é 15 para as 11 15 para as 11 que eu desliguei a geral do caminhão e acabei e aí não está desligo eu não entendi o que ele falou eu desliguei a geral do caminhão e aí desliga o tacógrafo também ele não está ligado direto na bateria eu depois vou ir no eletricismo vou fazer ele ligar direto na bateria por mais que eu desligue a geral fica funcionando o tacógrafo entendeu aí não desregula o relógio isso aí deixa uma dica para todo mundo aí não é a carga de bobina aí pessoal aquilo que eles colocam ali é o berço se chama olha aí onde vai e passa a cinta aquela cinta do meio lá está perigosa de arrebentar mas as de cima lá não tem perigo chapa elas vão enroladas assim depois chega nas indústrias e coisas depois ela espicha e fica reta mas ela vem toda enrolada ali a chapa inteira eles cortam ela em 3 metros tamanho que precisar geralmente é para comercializar ela é de 3 metros pessoal estamos em uma tranqueira aqui já faz umas 2 horas e eu acho que é na curva lá na curva lá outro acidente onde teve no mesmo lugar que na viagem passada que eu filmei um nove eixo que estava lá em cima lá só que agora é na curva aqui o acidente ali numa ponte que tem um curva ali eu vou mudar acidente aqui pessoal eu não sei que não fizeram reta essa pista aqui ó mas olha que está esse baú aqui na frente eu vou deixar ele ir um pouquinho para ver se eu mostro para vocês deixa eu mudar ele para acostamento aqui ó olha lá olha lá onde vai a pista olha lá aí eles fizeram essa curva aí deixa eu limpar a câmera aí ó aí eles fizeram essa curva aí ó o que está de acidente ali naquela curva ali não está não está olha não está escrito era só ter feito reto aí ó fizeram essa curva com a ponte com curva ali ainda é ali embaixo coisa o problema e está a ponte em curva que eu digo aí ó abaida numa curva aí ó e lá é mais perigoso ainda lá a bachada é mais forte lá vamos ver o que aconteceu aí não foi aqui foi mais lá para cima lá quando vem a sua obra né se Deus quiser o Manuacuê não é acidente e a ponte é alta no lugar olha lá eu mostro para vocês aqui o buracão que é aqui olha o buracão olha isso aí é alto mesmo não é pontezinha baixinha não é aqui está o problema aí ó o caminhão tombou ali ó entrou aqui e tombou ali ó o carro no acostamento estão baldeando a carga aí ó olha ali o caminhão com as patas para cima helado mano agora acho que liberou bom galera estamos aqui lidando no nosso pneu esperando chegar o nosso pneu novo para nós voltar aqui voltamos com aquele ali para trás de novo e vamos fechar um olha esse pneu aqui está quase para arrebentar ó vou mostrar para vocês aqui ó olha olha a veia que saiu nele aí ó isso aí vai estourar só que ele é um pneu novo se ele arrebentar ele não faz estrago né eu vou andar com ele até arrebentar com ele até arrebentar aí a gente troca eu tenho lá o recapadinho lá o novo lá que eu recapei ó e eu vou ficar com o estepe borrachudo que é o parceiro daquele dali ó que vai ficar dois estepes para carreta ou qualquer coisa eu boto ele ali duas horas depois bom galera aqui saímos do do borracheiro agora eu chego ali na bungue e vou mostrar para vocês o nosso pneu tá bom pneuzinho que compramos de sapato novo o sullivan para quem não sabe o nome do nosso caminhão é sullivan de chapadinho porque que a claudia montou o nome de sullivan a dos monstros S.A. que é o bichinho aquele o sullivan o bicho aquele que é azul com roxo meio com rosa e coisa que é as faixas do caminhão né pessoal e não almocei hoje não tomei café nada e agora é quatro e meia da tarde não adianta fiquei sem almoço eu ia almoçar mas e aí deu esses problemas de pneu e coisa aí tivemos que abandonar o nosso almoço primeiro a gente trabalha depois a gente almoça rapaz deixou nós deu preferência para nós cruzar ali agora eu mostro o pneuzinho para vocês comprei dois galera estou vindo aqui rapidão agora eu mostro para vocês o pneu que eu vou vou comer uma coisinha do Ricardo ali e vou tomar um banho de gerinho enquanto está dedinho ainda porque provavelmente eu acho que deve estar queimado o chuveiro ali vai ser banho gelado para, 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 para tudo eu ouvi banho gelado não eu só acredito vendo o chuveiro não toma nem quando está calor vai tomar agora que a água está fria não, 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 não está mal contado essa história deixa eu ver e eu vou ter que tomar porque eu vou olha olha a sujeira tudo sujo sujo, sujo, sujo de mexer com pneu ali coisa ali estou na miséria tem que tomar banho gelado tá aí galera o pneuzinho novo que compramos ele é sujo porque é do Paraguai mas é novo olha as tentinhas aí tá aí o pneuzão zero bala nessa máquina e estou levando um ali atrás ali vamos lá que autorizou para nas carregar agora é exatamente o horário cinco e meia eu vou carregar e vou ficar por aqui mesmo cruzado eu vou dormir estava quase dormindo aqui então você perca de banho tomado deixa eu ver tomar um banho aham sei vim vim agora carrego ali e ó que vocês viram dia de correria né cheguei as duas horas da manhã me chamaram às cinco descarreguei saí de lá era sete horas eu acho da manhã oito era quase sete e meia saí lá de dentro fui não tomei café nem nada partiu achar um borracheiro achei o borracheiro ali arrumei os pneus me larguei para cá para Ponta Grossa peguei trânsito acidente tudo que imaginar ali peguei cheguei aqui botei os pneus vim marquei a placa e já chamaram para carregar vocês imaginem e é cinco e meia estuda isso aí loucura né ai tinha desfocado e dia de correria viu e comi um x não tinha nem almoçado sei que vocês vão brigar comigo como é que tu não vai almoçar é que às vezes não dá hoje era correria e eu precisava vocês viram se eu paro para almoçar daqui um pouquinho não dava tempo de eu botar os pneus sei lá é algo né o borracheiro ia até tarde mas igual falta de arreglo a gente tenta achar uma desculpa mas não acha a gente falta de ar já estamos saindo carregadinho aqui partiu balança que a balança abre automática agora eu ia filmar os jacarés para vocês ali mas não deu tempo um jacaré laranja tem um preto ali do mesmo comentário esse caminhão velho trabalha olha ali o feneme olha aí que máquina viu e tinha dois jacaré lá no estacionamento lá então tem trabalha pessoal que tranquilo caminhãozinho que vocês quiser comprar aí comprem que trabalha qualquer caminhão trabalha qualquer lugar aí vamos lá aqui já carregadinho olhando uma televisão deitado num quartinho ventinho ligado e aqui nós vamos dormir tá bom uma boa noite volto amanhã de manhã e ó acelerando amanhã de manhã que nós vamos embora pra casa essa noite eu vou dormir que é um anjo vamos começar com o criado no dia seguinte bom dia bom dia aqui tô pronto peguei já anoto e tô fazendo ar no caminhão aqui vão acelerar agora é oito e meia o cofé dormiu bem a noite graças a Deus olhei uma televisãozinha ontem como vocês viram e me deitei a dormir cedo eram umas dez horas eu acho eu capotei me acordei só agora era sete horas da manhã vai que tá sono dormir graças a Deus agora vamos devagarzinho aqui nossa expectativa hoje é dar tudo certo né não rebentar nenhum pneu embora a gente tá aquele com a veia ele tá louco pra arrebentar mas Deus quiser não vai arrebentar se arrebentar vocês vão ver nós trocar o pneu na estrada dependendo do lugar eu mesmo vou trocar se não tiver borracheiro ali é da carreta a gente troca não precisa do distorquímetro que nem o da tração aqui tá bom vamos com Deus e com a companhia de vocês vão acelerar aqui aqui vão sair devagarzinho vamos embora tomara nós não peguem muito trânsito daquele Curitiba lá acho que não pelo horário que nós vamos passar acho que vai passar de boa a saída aqui tá bem movimentada vai acerração aí aqui é inverno e verão e o inverno é pior ainda tu não enxerga um pau tem vídeo um monte do canal aí nós no inverno em seguida vai entrar o inverno vamos pegar frio pra cá e encerração é meio dia tem encerração ó tá o sol rachando aqui tem aqui nessa zona é coisa de louco tá fraquinha mas tem olha aqui onde é o pedágio que eu sempre digo que a gente não enxerga o pedágio olha aí olha que loucura olha lá não tô enxergando a receita vai começar a aparecer a luzinha piscando amarela ali olha lá olha as luzes vermelhas ali não conseguiu enxergar a receita e deu pra ver isso aí acontece no inverno e o pessoal quer acertar ali qual é o box que tá aberto e tu não só vai enxergar em cima a luz verde ali a luz verde e a vermelha mas dá uma confusão ali dá uma confusão de carro tu só dobra mas de carreta às vezes você complica chegando aqui no posto Pelanda vou dar só uma regulada nos freios da carreta nós vamos descer a serra em seguida aqui tá meio ruim de freio eu vou dar uma regulada purizada eu vim regular os freios da carreta que é o barulho de vento aqui o que eu descobri ali vou mostrar pra vocês aqui ó essa mangueirinha purada ainda bem que ela tá grande aqui ó ó que vem pra essa válvula aqui ó então ela tem uma volta ali eu vou botar ela direto ali ó e vou cortar aquela parte que ela roçou tá bom? já mostro aqui ó ó viu? vamos arrumar aí aqui pessoal tem que pegar essa baloninha aqui pra poder botar lá ela vai com uma balona aqui tá ó olha aí vem com a cabeça aqui olha aí aqui tá ela aqui ó viu? e a baloninha purizada tá arrumada botei a mangueirinha ficou bom não tá roçando em nada se essa mangueira aqui pessoal rebenta de vez ela tava só vazando mas se ela estoura o que que vai acontecer? automaticamente vai se frear porque isso aqui é a que alimenta a válvula aqui ó só que essa aqui também tá roçando ali ó ó tem que arrumar aqui depois ó ali ó essa mangueira aí não pode tá roçando bom, voltando ao assunto certo essa mangueira fura se freia a roda e se a gente não vê acaba pegando fogo na roda tá bom? tá resolvido o problema galera por isso que eu sempre digo ó tem que tá sempre olhando a máquina viu? não é nada ali tem uma mangueira roçando uma coisa que tu não viu e ela já mas ó já era Z já fica já fica quebrado na beira da estrada por causa de uma mangueira daquelas ali ali não no caso do gás aqui eu ia isolar o freio né se dá uma zebra eu isolo aquela mangueira ali dobra elas e solta o freio e vai embora mas alguma outra mangueira de ar uma principal assim deixa a gente deixa quebrado no extrato tem que fazer bom, então eu volto a repetir aí sempre eu digo dá uma voltinha no caminhão dá uma olhada sempre tá olhando observando se não encontra nada de errado